Olá, tudo bem com vocês meus amores? Meus amores, hoje a receitinha de hoje é super vá, ó, não está lá de dedo, rápida, fácil e maravilhosa. Pensa numa coisa boa, rapidinha de fazer, batata doce pessoal, uma delícia. Bora lá para a receitinha de hoje? Pessoal, então meus amores, vamos precisar para a receitinha de hoje, batata doce, que eu lavei, enxuguei e cortei assim, ó, deixei uma para vocês verem. Só cortei fatiadas assim, grossinha, tá? Quem quiser fininha também, acho que dá, nunca fiz ela fininha, meus amores, mas e nem tão grossa, assim, olha, tá? Assim, bem picadinha assim e vamos precisar somente de 50 ml de óleo, ó, ou azeite, tá? Meia xicrinha, petitiquinha dessa aqui, ó. Então, pessoal, coloquei os 50 ml de azeite ou de óleo da preferência de vocês. Vou colocar aqui, ó, já coloquei para ficar mais fácil assim, pessoal, olha, aqui eu tenho pimenta do reino, olha, aqui eu tenho aquele chimichurri, olha quanto temperinho bom, se vocês não gostar de algum desse, substitua porque vocês gostam. Aqui é aquele temperinho Ana Maria, que a turma fala que compra na feira, aqui eu tenho orégano misturada com salsinha desidratada, pode ser só um dos dois ou eu coloquei os dois. Aqui eu tenho uma colher de colorau e sal, tá? O sal, pessoal, é a gosto, eu coloquei uma colherinha de café. Aqui a gente vai misturar tudo muito bem para pegar bem esses ingredientes. Pessoal, é simples. muito simples essa receita, mas o sabor é incrível, tá? Ó, misturem bem, bem mesmo, para ficar bem misturadinho e vamos cobrir com papel alumínio, pessoal, e vamos levar ele para o forno, mas vamos misturar bem misturadinho aqui. Olha, pessoal, olha que coisa mais linda que ficou, ó, vou deixar aqui mesmo, tá? Não vou tirar dessa forma, porque essa forma minha vai ao forno e ela é grande. Vou cobrir aqui, pessoal, com papel alumínio e levar no forno por 20 minutos. Depois desse 20 minutos, a gente dá uma olhadinha, dá um furinho nela, se tiver bom, a gente tira. Se não tiver, deixa mais 5 minutos. 180 graus, mais ou menos 20 minutos, tá? Bora lá, assim que tiver pronto eu volto. Pessoal, ficou 15 minutos com papel alumínio, não foi nem 20, tá? 15 minutos tava bom, mas no meu forno a 180 graus. Olha isso, olha que diferente, gente. Pensa na delícia que tá esse temperos aqui. Com arrozinho branco, gente, olha, muito gostoso. Olha isso, gente, tá molinho, ó, vou pegar para vocês verem. Olha aqui, olha, olha aqui. Olha que delícia, gente. Nossa, tá maravilhoso. Maravilhoso, pessoal, bem temperada. Esse tanto de tempero que eu coloquei aqui é para um quilo de batata doce, tá? Se forem fazer menos, coloca um pouco menos. Pessoal, tô salivando aqui de tão bom que ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa delícia de hoje. Se gostaram, deixa o joinha, compartilha e aciona o sininho, para sempre receber notificações dos vídeos que forem postados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.